Jovem, seja bem-vindo ao resumo da semana da Pro League de Rainbow Six Siege e um dia especial, porque é o nosso tchau tchau, até logo, nos resumos da semana, pelo menos no que diz respeito... Até breve. No que diz respeito a esse grupo, não, essa... como eu posso chamar? Divisão. Divisão latino-americana da Pro League de Rainbow Six Siege. Foi tudo armado, tá? Só pra deixar claro. É nada, isso aqui a gente é muito natural, natural, não é? Impressionante, né? Que lindos seus olhos. Ah, os seus também, obrigado. Obrigado. E a gente tá aqui hoje pra falar do quê? Das partidas que definiram terceiro lugar, terceiro e quarto lugar, vencedor terceiro lugar, e da grande final da nossa divisão sul-americana, que valeu esse rapaz aqui atrás, ó. O troféu Elite Six, que tá um pouco escondido por mim, ele tá fazendo um cosplay de tiara com asas, aqui na nossa câmera frontal, mas as câmeras laterais, elas mostram outros ângulos. Do troféu Elite Six e param de fazer chifrinho na minha cabeça. No final de semana especial, a gente teve jogos sábado e domingo, e não só jogos no domingo. Sábado a gente teve Pan Gaming contra a Kate Stars, numa melhor de três, pra definir quem seria o terceiro colocado da nossa divisão sul-americana, e deu Kate Stars. E aí, Kate Stars, mais uma vez mostrando, né, um certo favoritismo, a gente sabia que era um time muito forte, um time que batalhou round a round, mapa a mapa contra a V3, pra tentar se classificar, levou a V3, foi melhor, foi pra grande final contra a BD. Pan Gaming, um time em ascensão, cresceu bastante, foi um time que realmente surpreendeu, mostrou, mostrou o porquê o tanto falava da skill individual de cada jogador, que era muito importante, mas acabou se tornando um time de verdade nessa primeira temporada. Segunda temporada vai vir fortíssimo, a Pan Gaming, sem dúvida nenhuma, pra disputar essa grande final, com certeza. Kate, obviamente, vai continuar muito forte também pra próxima temporada. Então, dois times que mostraram tudo que poderiam apresentar nessa primeira temporada, sem dúvida nenhuma, ambos os times de parabéns. Kate Stars, que é o time Amoeba, se adaptou muito bem à estratégia da Pan Gaming, a Amoeba vai intact, né, a gente tem que dar os créditos pro garoto, mostraram esse poder de adaptação na disputa terceiro lugar. E a Pan Gaming se despediu do PSK, que volta pro Amapá, ele não vai jogar, infelizmente, a próxima temporada com a Pan Gaming, tem alguns assuntos pessoais a resolver, precisa ficar um tempo maior lá com a família na terra natal dele, a gente vai sentir falta dele, foi um cara que agregou muito ao time da Pan Gaming nessa temporada, né, Retard? É, o PSK, ele agregou não só a Pan Gaming, mas eu acho que também a toda a Pro League em si. Não tem uma pessoa que não via abraçando ou comemorando com o PSK ou se emocionando com ele. Por mais que tenha uns comentários que a galera na internet sempre fala assim, Ah, não, o PSK desumiu nas comemorações dele. É normal, se tem gente que comemora 1K, deixa ele comemorar 3 ali. É uma brincadeira, né, gente? É coisa de momento, se você não levanta a moral do seu time naquela hora, o que vai ser você? Um time parado, um time que não tem expressão, muitas vezes acaba ficando pra trás nos campeonatos. E o PSK, dentro da Pan Gaming, ele decidiu rounds importantíssimos. Contra a Santos Dex, no mapa consulado, naquela disputa, foi ele que garantiu a vitória a partir do momento que ele fez a eliminação através do Espelho Negro, né, pegou primeiro o Gohan do lado de fora com o Glass, ele tava atrás da Smoke, atrás de um carro ele conseguiu acertar, depois eliminou, se não me engano, o Silence, ou o Câmera, que tava indo iniciar o desativador, e aí conseguiu ainda uma terceira eliminação, foi um 3K, sensacional do PSK, uma das revelações da nossa Pro League, e é um cara que, assim, eu particularmente vou sentir falta de ver ele aqui, pelo fato de ser gente boa, de ser um ótimo jogador, mas com toda certeza eu torço pra que ele volte muito aí na terceira temporada e com tudo. É, ele que participou de Arte do Seed, foi parar no Top 5 algumas vezes, e o Revolts falou depois do jogo que a Pan Gaming jogou em homenagem a ele, até deixando ele desempenhar algumas funções que não são naturalmente as dele, pra se divertir também um pouquinho nessa despedida de Pro League. E no domingo a gente teve a finalíssima da nossa divisão latino-americana, o jogo que valeu o troféu Elite Six, e que agora é o troféu, que já era o troféu que a gente já conhecia das temporadas passadas, do ano passado, quando a gente tinha a Elite Six de fato, agora é só o troféu que é Elite Six, vai lá até a Pro League, mas esse troféu aqui vai ganhar uma plaquinha de Black Dragons ali, como um dos times que levantaram esse pequenino mimo que a gente tem aqui com a gente, né? Sem dúvida nenhuma, Black Dragons mereceu, jogou muito bem, a V3 foi praticamente anulada das suas estratégias nesse jogo, a V3 ainda continua sendo muito forte, isso aí não mostrou nada, porque as pessoas podem até imaginar, pô, BD ganhou de 3x0 da V3, o que aconteceu com a V3? Nada. A BD realmente conseguiu anular a estratégia, mas isso não quer dizer que a V3 vai... e menos estratégica para o final do presencial, os dois times ainda continuam sendo muito fortes, acredito ainda muito num bom resultado, tanto da Black Dragons quanto da V3, nesse jogo a gente viu nada mais nada menos que uma B3... Eu estou demais hoje, né? Uma Black Dragons... Eu quero falar uma proposta. Cada vez que ele fala B3, a gente faz assim, ó. É, exatamente. Bora, te funde, beleza? Eu estou demais hoje, né? Eu estou demais desde sábado, na verdade, né? Eu estou sendo aqui que você falar de novo. Desde o jogo da Cade contra a Pain, eu falei Pain de quem, né? Então eu estou confundindo tudo. Eu acho que você vê tanta união entre as equipes, que às vezes a galera de casa acha que é só rivalidade, você já mistura tudo isso, já coloca as pessoas juntas. Eu nunca tomo remédio para a alergia. E é muito interessante também, é um olhar diferente. Sim, com certeza. Eu nunca tomo remédio para a alergia. Esse fim de semana eu resolvi tomar e estou grog desde ontem. Então, enfim. Mas, continuando, né? BD e V3, dois times fortíssimos. A gente viu estratégias muito diferenciadas da Black Dragons nesse jogo. Acabaram pegando de surpresa a V3. Quem esperava só táticas escondidas ali, né? E um jogo mais solto se prendeu, porque eles mostraram coisas novas também. Sem dúvida nenhuma. E a própria V3 já vinha falando, né? Desde a época do jogo contra a Cade, que eles tinham que se adaptar no meio do jogo. Eles fizeram isso contra a Cade, mas deixaram de fazer isso na Black Dragons. Eles não tentaram mudar muito o seu estilo de jogo contra a BD, porque não estava dando certo. Mas, de qualquer maneira, a gente viu ali uma BD muito inteligente, a V3 mandando muita bala também. A gente não pode considerar que foi um jogo ruim para a V3, porque a gente teve overtime. A gente teve uma partida... Finalmente, overtime com a vinheta nova. A vinheta nova, obrigado. A gente teve partidas disputadíssimas round a round. Foi uma diferença de dois rounds. Parece muita coisa, mas não é. Então, assim, a diferença foi muito pequena nos dois primeiros mapas. Então, assim, não dá para desmerecer em nenhum momento a V3, mesmo tendo perdido por esses 3x0. Os dois times são muito fortes. Só que hoje, deu melhor para o time da Black Dragons. A Black Dragons conseguiu se encaixar melhor nas suas estratégias. Como o Meli costuma falar, as vitórias saem aqui na nossa Pro League sem demérito dos times que pedem, mais pelo mérito de quem ganhou. E nessa vitória da BD, o mérito dos cinco jogadores, a gente pode destacar algumas figuras. Nesk jogando demais. Bullet Brasil. É, Bullet Brasil. O moleque Zika, o homem de gelo. Te amo, Bullet. O menininho de gelo. E o Nesk, o rei do pixel. O Nesk, o rei do pixel, de novo, quase encaixou um 5k. Ele conseguiu mandar um 3 ali. Aí, depois, o Zig fez as duas eliminações. Mas sempre muito forte, muito preciso também no seu reflexo. E as estratégias da BD acabaram entrosando. Na defesa, o Bullet hoje foi literalmente o rei, não do clutch contra cinco jogadores, mas o rei do clutch contra dois jogadores. Então, foram 3 ou 4 rounds, se eu não me engano, onde ele ganhou um round contra dois. Inclusive um que não tem como. Ele se fingiu de vaso. Ficou atrás da bomba ali, quietinho. O Kamikaze entrou. A V3 entrou no bombsite. Não sabia onde ele estava. E aí, surpreendeu todo mundo. Acho que, assim, para o Bullet, é um alívio também. Tira uma certa pressão que todo mundo fala. Ah, você é muito novo. Você pode ficar meio nervoso na Pro League. Acho que hoje, assim, a consagração do Bullet, falando. Eu sou um cara calmo. Eu sou um cara tranquilo. Eu tenho habilidade. Consigo mostrar na hora que for. E não só no ataque. E não sendo o que o pessoal fala do Bullet, o cara da rotação. O Bullet que faz a trocação a todo momento. Ele pode ser o Bullet que fica dentro do bombsite quieto ali, só esperando. Só falta fazer 18 anos. Só falta. Porque aí ele vai poder ser o Bullet que dirige. Por favor, o Bullet. O Bullet que viaja para Katowice. Viaja para Katowice. O Bullet que bebe moderadamente. O que mais? Que o pessoal faz com 20 anos. Não, viaja no tempo e vai envelhecer logo o filho da mãe. Meus caros, o que esse resultado de hoje entrega para as duas equipes? O que de bom BD e V3 levam agora para Katowice? A BD com certeza conseguiu criar novas estratégias e executar elas com sucesso. E a V3 conseguiu aprender também bastante com a BD novos estilos de jogo, novas estratégias também. Então, provavelmente a V3 e a BD vão conversar muito entre si para poderem andarem juntos e tentar conquistar ali a grande vitória. teremos um campeão latino-americano, um campeão brasileiro lá em Katowice? Com toda a certeza a gente torce para que sim. Com toda a certeza sim. Com toda a certeza sim. Eu acredito bastante no potencial das duas. A V3 aprendeu bastante ao longo da Pro League. Então, aprendeu a ser um time mais calmo, um time que estuda mais o seu adversário e pode virar resultados. Eu acho que principalmente essa conversa entre BD e V3 no pós-jogo e também na pré-viagem para Katowice pode ser importante para eles aprenderem novas táticas e eu falar para você, olha, você está errando naquilo, você está errando nisso aqui. Às vezes a gente não consegue enxergar o nosso próprio erro e aí você precisa sempre de uma orientação de fora. É isso aí. Então, na semana que vem, finalmente, a grande final mundial da nossa Pro League Rainbow Six Seed direto de Katowice na Polônia. A gente vai estar ligadíssimo acompanhando tudo e você fica ligado com a gente nos canais da Ubisoft e Esports. Até lá, galera. Tchau, tchau.